Oração que me encheu de ventura sem fim Mais grato a Ti, mais consagrado ou faz-me Senhor Mais humilhado e cheio de amor Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti De graça deste é o meu coração A santidade, a paz e a fé Gosto celeste, consolação e liberdade testar aos Teus pés Mais grato a Ti, mais grato a Ti Mais consagrado ou faz-me Senhor Mais humilhado e cheio de amor Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti Oh meu Senhor, me pede por mim O que ninguém poderia fazer Na cruz pegado, me pede por mim O sangue, sangue no qual sempre posso vencer Mais grato a Ti, mais grato a Ti Mais consagrado ou faz-me Senhor Mais humilhado e cheio de amor Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti Mais humilhado e cheio de amor Mais humilhado e cheio de amor